Música Além de toda a alegria e expectativa que uma gravidez costuma trazer, outra coisa que ela carrega são alguns quilinhos extras. O corpo muda e muito, e quanto mais perto do grande dia, mais evidentes ficam as mudanças. E isso é totalmente esperado e normal, afinal temos um serzinho crescendo dentro da futura mamãe. Mas é sempre bom ficar atento ao peso, viu? Tem gestante que já chega mais magrinha, tem gestante que já chega mais cheinha, mas no geral a gente vai manter um peso ali de 7 a 14 quilos a mais, que é uma gestação saudável. E esse ganho de peso, ele é extremamente importante, a gente vai estar desenvolvendo um bebezinho dentro da gente, vamos aumentar mama, vai ter o aumento do líquido amniótico, placenta, então isso tudo, a gente precisa de ter um ganho de peso. E aquela velha história de comer por 2, será que procede? É um super mito que existe na área da nutrição, né? A gestante tem que lembrar que tudo que ela come, ela vai trabalhar o desenvolvimento do bebê. Então quanto mais rica, né, maior o valor nutricional tiver a alimentação dela, mais rica vai ser a saúde desse bebezinho depois que ele nascer. Além dos cuidados com alimentação, é preciso preparar o corpo para uma gestação tranquila. Alguns exercícios podem deixar a hora do parto menos traumatizante. A gente tem a massagem perineal, que é um recurso muito utilizado, né, tem muitas pesquisas porque é um dos recursos mais antigos que a gente utiliza para a gestante, para a preparação de parto. A massagem perineal a gente faz no consultório, a própria gestante pode fazer, a gente ensina a gestante a fazer e o marido da gestante também pode ajudar a fazer em casa. Se você pensa em optar pelo parto normal, é importante fazer exercícios, movimentar o quadril e assim facilitar o encaixe do bebê. Por isso, a grávida deve fazer vários exercícios ao longo da gestação e não apenas no dia do parto. A atividade física, ela pode ser iniciada desde o início da gestação, se a gestante já fazia alguma atividade física antes, mas sempre com a liberação do médico. Porém, a fisioterapia pélvica, que é onde a gente atua, ela só pode ser iniciada a partir da 14ª semana também com a liberação médica. No primeiro trimestre é contraindicado a fisioterapia pélvica. Procure um profissional, converse com seu médico e depois é só esperar pelo grande dia. Ah, só mais uma dica, quando o bebê nasce, a atenção deve ser redobrada com a alimentação também. Tudo que você come influencia no bebezinho. Comer de 3 em 3 horas, mastigar devagar, variedade, qualidade e trabalhar também com o consumo de farelos. A gente tem farelo de aveia, farelo de linhaça, chia, as sementes também, girassol, abóbora. Então, a gente precisa aumentar também o aporte de fibra e um aporte de carboidrato. Então, a dieta low carb, que a gente fala muito na moda hoje para gestante, não é a mais recomendada. Legenda Adriana Zanotto